Se liga como que eu limpo as peças aqui na oficina, sim meus jovens, olha só que belezura esse equipamento que chegou pra gente, você vai comprar o momento que ele adentrou esta empresa olha só, tirar a roupinha dele, que belezura teve entrega técnica, sim, todas as dicas e macetes da utilização olha só, aí a microesfera de vidro, ela junto com a água e o ar comprimido que fazem o show, meus jovens, prometo que você coloca tudo lá dentro e começa a jatear com amor e carinho olha só essa peça, como que ela vai ficar, cara, rapidez, imagina só a gente começou a brincar, já pegou a manha, 5 centímetros de distância e bora limpar essa bandeja maravilhosa aí a gente fez só uma parte pra você ver a diferença entre o limpo e o sujo tá vendo? Dr. Carlos sempre dando aquela visão, que nem overview total pra você compreender como as coisas funcionam essa tampa de válvula mesmo do EA111, bora limpar metade dela e outra metade vou deixar suja pra vocês verem também ó, mamãozinho você pode colocar uma peça daí cara, acho que um motor aí, até seis caneco cabe aí dentro, tá vendo? olha só como ficou limpinha metade e outra metade suja pra você ver é bem didático, né? bom, ligar a máquina e botar pra funcionar é a parte mais fácil a parte difícil é deixar de ter isso daí meu amigo, minha amiga, isso é uma mão na roda pra limpar plástico, tá vendo? pra você limpar várias peças sem suar a tanga, assim como eu sempre digo, né? senhoras e senhores ó, e pra dar uma pouquinho de polêmica aí, vamos limpar um corpo por boleta aí só pra dar uma impactada na galera você vê que a peça tá encardida ela vai ficar muito, mas muito limpa mesmo vou falar pra você, cara, eu fui até Espanha eu fui batalhar lá na feira Motortec pra ver se eu consegui esse equipamento e eu não consegui trazer pro Brasil e agora estão fabricando aqui eu tive que comprar aquele compressorzão que vocês viram ali pra nutrir a vazão enorme desse equipamento mas foi um investimento, sabe? pra empresa, maravilhoso agora, olha só que mamãozinho olha só como que fica essa pinça de freio minha gente, pelo amor de Deus olha, caixa separadora você põe uma carga de água aí dentro não uso água corrente da rua, não ela fica reciclando o tempo todo ali eu vou repondo que evapora eu vou trocando ali aquela caixa de separação olha, equipamento que vale a pena o investimento sim, valeu cada centavo é uma máquina que não para o dia inteiro aqui na empresa não só pra atender as minhas demandas como tem pessoas também outros profissionais trazendo aqui as peças pra gente dar esse talento, tá vendo? a gente faz com muita atenção a gente tampa tudo bonitinho ela não agride as borrachas cara, é um sonho essa Aquablast aí, Brasil você, cara procura procura visitar brincar com ela você vai se apaixonar olha só como que fica esse freio o cliente, cara o sorriso dele vai de orelha a orelha é isso mesmo como eu falei a gente tampa tudo bonitinho leva pro equipamento dá o talento e olha, é só correr pro abraço no dia a dia da oficina a gente tem que entregar sempre um algo a mais entregar as peças brilhando desse jeito com muita velocidade é incrível olha só a carcaça toda dessa transmissão aí como que vai ficar ela vai ficar é linda como se fosse nova de novo porque esse equipamento meu amigo, minha amiga não dá pra viver sem gostou? então dá um like compartilha visita aí o site do fabricante porque eu tô muito contente com o meu investimento valeu cada centavo e a gente vai se vendo aqui nas minhas redes sociais pra outras dicas pra você cuidar bem do seu carro e também aí de repente você descobriu um equipamento legal como eu descobri pra ter aí na sua oficina é amigo reparador até mais tá